E aí, galera, tudo bem? Então, tô de volta aqui à Casa do Chef pra ensinar vocês a fazer uma receita rápida e deliciosa. Aquela pra dar pra molecada, quando a molecada quer um docinho. É um pé de moleque de chocolate. Você vai ver que coisa fácil. E olha só, vou lembrar vocês que essa receita é um oferecimento da Casa do Sabão. É, supermercado Casa do Sabão. Isso mesmo. São mais de 10 lojas na Baixada Fluminense. Procure nas redes sociais, vê a mais próxima a você e, ó, vai lá comprar tudo isso aqui, tá? E uma coisa, hein? Não esquece. Já vai, ó, dá logo um like no vídeo, se inscreve no canal, que tem sempre novidade boa aqui. Vou começar, ó, pegando o chocolate. Aqui eu tenho o chocolate meio amargo, chocolate branco e chocolate ao leite. Eu vou picar o chocolate. Ah, pode ser aquelas barras, como? Pode. O ideal dessa receita é usar um chocolate que a gente chama fracionado, tá? O que é o chocolate fracionado? É o chocolate pra você modelar bombom, porque ele seca bem rapidinho, ele não precisa de temperagem. Temperagem é uma técnica que você faz com chocolate comum, né? Que você derrete, depois coloca ele na bancada e vai até dar, vai mexendo ainda, até dar uma temperatura certa. Pra ele poder trabalhar e secar e fazer um bombom bonito. Aqui, ó, eu tô partindo esses três tipos de chocolate, todos juntos. Então já foi o chocolate meio amargo. Agora, tô usando o chocolate branco. E agora, o ao leite. Não tô usando chocolate gelado, não é bom você usar chocolate gelado, deixar na geladeira pra usar não, tá, gente? Senão ele demora mais a derreter, pra você quebrar, fazer o que eu tô fazendo aqui, é mais difícil. Então, deixa o chocolate em temperatura ambiente, que ele vai ficar macio, bom de usar. Bom, cortei. Aqui, ó, vou pegar um bol. Esse bol já tá quente, tá vendo? Porque ele já tava ali no banho-maria, é o ideal, você já deixa ele quentinho. Vou passar todo o chocolate pra esse bol. Isso aí. E agora, vou colocar ele pra derreter, tá? Então ele vai derreter. Quando ele estiver bem derretidinho, vou voltar aqui pra mostrar como que a gente continua a receita. Espera aí. Bom, gente, olha só. Meu chocolate derreteu, né? Meu chocolate, todos eles. Olha só. Que lindo, tá? A cor do seu chocolate. Isso é por causa da mistura das três cores que eu fiz. Do branco, do chocolate meio amargo e do chocolate ao leite. A gente faz pra deixar um teor de gordura também, bom, específico pra esse doce. Agora, ó, vou colocar... Vou pegar a pasta de amendoim. Aqui. A pasta de amendoim, gente, serve pra realçar o sabor do amendoim. O sabor do amendoim fica mais presente no gosto do doce, tá? E também vou misturar logo o meu amendoim torrado, sem pele. Tem que ser torrado, tá, gente? Não pode ser amendoim cru. Então, amendoim torrado, sem pele. E agora... Vou deixar tudo gostoso, bonito. Bom, ó, a textura aqui fica. Tá vendo? O que eu vou fazer agora? Vou pegar um papel vegetal. Vou botar numa bancada. De preferência, uma bancada aqui de mármore, de pedra. Porque ela é mais fria. Vou pegar um medidor. Por quê? Com medidor, todas as porções vão sair iguais, né? Então, eu vou usar essa porção aqui, ó. Um quarto de xícara. E vou... Colocar na bancada. Olha, fica um doce de um excelente tamanho. E agora eu vou encher isso aqui de porções de pé de mulher. Então, espera aí. Bom, gente. Botei uma tábua bonita aqui agora, porque o meu pé de moleque já secou. Olha só, hein? Vou tirar agora aqui do papel. Ó. Olha isso aqui. Gente, além de você servir a todo mundo que for na sua casa, com uma sobremesa maravilhosa, com um doce, acompanha um café, um lanche. Você pode ganhar dinheiro com isso aqui. Você pode vender. Bom, agora, online, olha as coisinhas bonitinhas. Você faz um brudinho bonitinho, com papel celofane, uma fitinha. Coloca numa caixinha. Olha que coisa boa, rápida, prática pra você fazer, pra ganhar um dinheirinho extra. Então, ó, tá aqui, no pé de moleque. Vou quebrar um pra vocês verem. Ó. Porra de velho. Ó. Tô esperando você fazer, hein? Gente, um beijo. Até a próxima.